Ainda sobre a pandemia, o governo canadiano já gastou 240 mil milhões de dólares em despesas para o combate ao vírus da Covid-19 desde março deste ano. As contas já foram apresentadas, entretanto, com alguns questionamentos. O combate ao vírus da Covid-19 tem custado cerca de 952 milhões de dólares por dia ao governo canadiano. Desde março, o Canadá já gastou mais de 240 mil milhões de dólares em pagamentos, transferências, programas e subsídios para ajudar os cidadãos durante a pandemia. No entanto, os especialistas querem mais detalhes sobre como exatamente é gasto o dinheiro e a quem se destina. Kevin Page, antigo responsável pelo Orçamento Parlamentar do Canadá, acredita que os contribuintes canadianos deveriam ter conhecimentos mais detalhados sobre os gastos governamentais. A maior despesa do governo até agora é relativa ao Canada Emergency Response Benefit. Os liberais já gastaram mais de 81 mil milhões com o programa, que ajudou quase 9 milhões de desempregados durante a pandemia, com subsídios mensais de 2 mil dólares. O governo canadiano também já gastou mais de 100 mil milhões em empresas, organizações sem fins lucrativos e de solidariedade e quase 20 mil milhões em transferências para províncias, territórios, municípios e agências governamentais.